A equipe de cavalaria estava em rondas pelo bairro Jardim Imperial quando avistou uma motocicleta CG 160 com dois indivíduos efetuando manobra perigosa. De imediato foi dado ordem de parada com sinais sonoros luminosos para os indivíduos pararem a motocicleta. Esse não foi obedecido, empreenderam fuga da guarnição percorrendo vários bairros da cidade onde no bairro Lírio dos Campos 2, em uma curva eles vieram perder o controle da motocicleta e vieram cair ao solo onde foi possível realizar a abordagem e detenção dos dois cidadãos. Essa prática já está comum na cidade. Qual é o recado que a cavalaria passa para esses jovens? Primeiramente, não só a cavalaria, mas sim a polícia militar. O serviço está sendo bem intensificado. A gente está tolerância zero para moto com escapamento barulhento com alterações e principalmente pessoal que gosta de empinar. Esse é o recado da polícia militar, tolerância zero. Esses suspeitos que foram encaminhados para a delegacia algum deles já possui alguma passagem pela polícia ou é reincidente nessa prática? Não, nenhum dos dois possui passagem criminal e só é a primeira vez que são conduzidos para a delegacia.